A Marta e a Maria disseram, olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus olhou para a Marta e disse assim, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Eu vou levantar seu irmão, Marta. Eu vou tirar o teu irmão desse estado. Aí Jesus entra na aldeia. Quando Jesus entra na aldeia, pastor Marlos, Jesus pergunta assim, onde o puseram? Vocês colocaram o meu amigo onde? Aí a Maria ficou com vergonha de falar. Ela não disse assim, nós colocamos no sepulcro, vai dizer assim para Jesus, vem ver. E leva Jesus para o cemitério. Leva Jesus para onde? Vamos lá, para onde que leva? Por que, pastor? Por que Jesus vai lá no cemitério, meu amigo? Porque Jesus não visita a sua casa. Jesus não quer a sua casa só para dormir, só para comer. Jesus não quer só seu dízimo, só sua oferta. Só seu glória a Deus, só sua presença no culto. Ele é um Deus, que Ele é tão amigo, que se você não estiver em casa, Ele vai no cemitério te buscar. Levanta suas mãos aos céus. Se você não estiver em casa, não, levanta, eu vou profetizar isso. O amigo não busca só em casa, não. Ele busca no bar. Ele busca na biqueira. Ele busca, é, ele busca. Onde estiver, pode ter certeza que esta manhã, Jesus está visitando um amigo que não está aqui. Jesus está visitando um amigo que não está em casa. Jesus está dizendo, ele não está em casa, mas eu vou visitá-lo onde ele estiver. Levanta suas mãos que eu quero liberar uma palavra de profecia nesta manhã. Os teus irmãos, os teus parentes, a tua família, não ficarão no cemitério espiritual. Deus vai despertar a tua família. Deus vai despertar a tua casa. Deus vai trazer de volta os que saíram. Vai levantar os que caíram. Vai ressuscitar os que morreram. Vai renovar os que enfraqueceram. Vai aquecer os que esfriaram. Você crê nesta palavra? Ele vai trazer de volta aqueles que são seus. Deus.